Olá, boa tarde para você que está assistindo agora, ou bom dia, boa tarde ou boa noite, para você que vai assistir depois desse programa, está entrando no ar mais uma edição de estudos da performance na segunda parte da comemoração para os 20 anos do Na Pedra, Núcleo de Antropologia e performance lá da USP do nosso querido John Dawson. Rola a vinheta! Agradecendo já, antes de mais nada, a nossa querida Cherry Moretz, minha monitora desse projeto, nesse projeto agora, que é, isso me dá a oportunidade de falar disso, que é um projeto do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ou seja, essa live e todos os outros demais itens do canal Arte ao Vivo, que é esse projeto. A gente vai ao ar com o estudo da performance sexta sim, sexta não, sempre às quatro da tarde, e a gente vai ao ar aqui, para quem está chegando agora e que ainda não viu, nunca tinha visto esse programa, a gente vai ao ar aqui e depois a gente pega o programa aqui e exibe ele lá no canal do YouTube, no canal Arte ao Vivo. Então, esse projeto de extensão que eu estava falando antes do Secult, e o FRB, algum tempo atrás, abriu a possibilidade de... Ah, eu esqueci de desligar, era isso? Eu fiquei na hora de entrar pensando assim, o que está faltando fazer? Estava faltando desligar os avisos do WhatsApp, agora está melhor. Esse é um projeto que, algum tempo atrás, foi contemplado com uma bolsa, e, então, isso permitiu que a gente tenha agora esse privilégio de ter a Cherry como monitora e, portanto, de ter também algumas novas coisas, como essa linda vinheta que vocês acabaram de ver. E hoje a gente está, como eu disse, comemorando os 20 anos do Na Pedra, que está com uma extensa programação acontecendo desde o dia 22. Eu, infelizmente, nem tenho podido acompanhar toda a programação, é fabulosa, é uma programação que trouxe simplesmente alguns dos nomes mais essenciais dos estudos da performance, já que a gente está aqui nessa conversa. Richard Schekner, que fez palestra logo no primeiro dia do evento. Diana Taylor, ou seja, a gente teve aqui a visita de algumas das figuras importantes internacionais desse campo. E hoje eu até vou fazer um comentário também de um participante do Na Pedra, que é um participante também internacional, já que ele é português, que é o Paulo Raposo. Nós teremos, o que eu vou comentar hoje, um texto chamado Diálogos Antropológicos, e aí eu quero relembrar, e vocês podem ver essas referências aí na explicação do vídeo, eu quero lembrar vocês que a gente está falando sobre esse livro aqui. Está dando umas rateadas na imagem, porque é infalível, toda vez que eu começo uma live, vocês podem observar as últimas que estão lá no canal, quem já conhece o canal Arte ao Vivo, quem não conhece, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas que todo mundo sempre diz, mas é porque é importante, inclusive, ter likes. Os vídeos do canal estão com poucos likes, a gente precisa de likes, então, quando você for lá, você se inscrever no canal, ou não se inscrever, mas pelo menos vir esse vídeo, quando ele estiver no YouTube, dá um like no vídeo, porque isso impulsiona. A gente estava comentando, desde a semana passada, os textos desse livro aqui e de outro livro que está indicado ali embaixo, que são duas publicações na pedra. É um núcleo que vem resistindo há vários anos na USP, fazendo essa articulação entre antropologia e performance, e criando com isso um lugar para os estudos da performance, que é um lugar da maior importância, e que é merecedor, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, para ficar um pouco mais enquadrado, estou um pouco fora de quadro, e é merecedor, e aí não fica aparecendo a minha camiseta do Kraftwerk, do Tour de France, é merecedor, dizia eu, na pedra, de todos os elogios por conta disso também, por ter tornado possível um debate dentro da Universidade Brasileira que se amplia, que vai para além de um programa de pós-graduação em antropologia, um núcleo de pesquisa em antropologia, porque acaba tangenciando algumas das questões mais fundamentais. E eu aproveito para lembrar também, nesse preâmbulo inicial, já vou terminar isso, aproveito para lembrar também de que há um programa de pós-graduação, que é, por enquanto, o único programa de pós-graduação mestrado e doutorado em performance no Brasil, que é o programa de performances culturais, lá da Universidade Federal de Goiás, e que é muito motivado também pela existência de coisas como na pedra. Então, por todas essas razões, é sempre bom a gente comemorar isso. Então, agora a gente vai direto para o texto do Paulo Raposo e, muito embora depois... Eu esqueci de colocar agora, mas, muito embora depois vai estar aí essa referência, já está aparecendo aí para vocês a referência do texto do Paulo Raposo, que está nesse livro, Performance, Arte e Antropologia, da UCITEC, de 2009. Eu vou, como costumo fazer aqui muitas vezes, eu vou meio que acompanhar o texto Eita, agora ficou um pouco ruim. Eu vou meio que acompanhar o texto com algumas leituras, algumas coisas assim, vou buscando a própria redação do Paulo Raposo e aí, ao mesmo tempo, eu vou comentando e eu me permiti também, não sei o que o Paulo pensaria sobre isso, mas eu me permiti também ilustrar um pouco as coisas que ele estava falando, que eu achei que era interessante. A principal tese do Paulo já está enunciada logo no início do texto, quando ele diz assim, a noção positivista de que a ciência é absolutamente objetiva, sugerida pela obsessiva procura de provas e pelo estabelecimento de leis gerais para explicar a realidade, enquanto a arte seria decorrente da experiência intersubjetiva dos seus criadores numa relação sensorial com o real, tem sido amplamente questionada, nomeadamente desde os meados do século XX. Ou seja, aquela clássica oposição entre a objetividade científica e uma suposta subjetividade estética, ou artística, ela tem sido bastante questionada, principalmente a partir do século XX, quando há, portanto, uma aproximação naquilo que ele chama de processos de criatividade similar. Ou seja, é possível você encontrar uma similaridade entre processos criativos na ciência e processos criativos na arte. Ele cita alguns epistemólogos que aprendem isso, que propõem isso, que sugerem isso, e até faz um comentário que eu acho interessante, na página seguinte, ele diz, a arte permite muitas vezes a exposição da realidade no limite do possível, do desível e do representável. e isso é o limite que talvez a ciência muitas vezes ambicionasse encontrar, mas não consegue encontrar. E aí essa articulação entre a arte e a ciência permite, então, a aproximação dele de uma ciência em específico, que é justamente a antropologia. E aí ele vai dizer que etnografar aquilo que fazem os antropólogos, e sobretudo depois da crítica reflexiva da disciplina após... E aí eu vou passar para o próximo slide. Após Writing Culture, de Marcos e Clifford, etnografar dizia, para além de ser uma experiência vivida pelo antropólogo, é também uma expressão, uma revelação de experiências vividas, ou seja, em certo sentido, uma lupa, um alto-falante, um pedestal. Quer dizer, a prática da antropologia começa com o processo etnográfico, nós sabemos, ou seja, com o registro, a catalogação que começava por grafia, pelo escrito, justamente, pela dimensão gráfica, grafo-fonética, e, portanto, uma dimensão de anotação através do código verbal escrito, que era o principal documento a partir do qual se produziam os documentos etnográficos. Então, já desde a sua origem, você tem essa ideia. Ele, repito, ele diz, etnografar dizia, para além de ser uma experiência vivida pelo antropólogo, é também uma expressão, uma revelação de experiências vividas, ou seja, em certo sentido, uma lupa, um alto-falante, um pedestal. Muitos etnógrafos sentem-se por isso mesmo, com o pedido a discutir os efeitos do uso do seu conhecimento, os movimentos de vai e vem entre a produção de saberes e o consumo reapropriado desses saberes, e fazem fervilhar debates acerca de uma certa ética possível, uma ética do compromisso entre agentes e interatores. Isso é um tema recorrente, isso vai aparecer também depois, nas ocasiões em que vão se usar equipamentos, é famoso o debate do Gregory Bateson com a companheira dele, que também era antropóloga, sobre o uso desses equipamentos. Enfim, a relação antropóloga e seus, entre aspas, com muitas aspas nativos, a relação com o outro, todos esses elementos são elementos que comparecem frequentemente no debate antropológico. Diz ele, então, curiosamente, também algumas experiências artísticas contemporâneas têm incorporado a etnografia. Então, ele cita o caso, tem um caso muito conhecido do texto do Ralph Foster, que ele não menciona aqui, provavelmente porque ainda não estava disponível em português, o artista como etnógrafo. Esse texto já está disponível em um livro em português do Ralph Foster, mas tem alguns exemplos que ele dá aqui, como os exemplos que o George Marcos, em 2004, um texto sobre intercâmbio entre arte e antropologia, e do Nestor Garcia Canclini, que se refere em 2007 aos trabalhos de vários artistas mexicanos no famoso programa de arte urbana em Sight, em Tijuana, no México, realizado em 1967. Ele usa esse exemplo para falar de movimentos expressivos marcados por uma permeabilidade transnacional, uma troca, onde se faz recurso a presenças demoradas dos artistas na cidade, com vista a uma espécie de preparação etnográfica da criação artística. Eu destaquei essa passagem porque eu queria comentar um pouquinho isso, essa preparação etnográfica, que é algo que... Nossa, está congelando bastante a imagem hoje, está até engraçado, porque eu fico parado no ar com a boca aberta e tudo. É uma coisa que acontece com muita frequência, quer dizer, em muitas situações, ou praticamente quase em todas as situações em que eu fui fazer uma performance, por exemplo, ou que grupos de pessoas que a gente recebia em festivais vinham fazer uma performance, havia sempre um hábito que eu considero muito salutar, que é o das pessoas visitarem o local antes, observarem um pouco. Eu me lembro, em especial, de alguém que deixou uma marca funda dessa preocupação, que é o artista venezuelano, hoje radicado na Finlândia, Inácio Pérez Pérez, que eu já entrevistei, vou até anotar aqui para deixar a indicação do vídeo da entrevista que eu fiz com ele no outro programa aqui do canal, chamado Perfolatino, eu fiz uma entrevista com o Inácio em que eu falei sobre, a gente conversou sobre diversos assuntos, e foi Inácio Pérez Pérez que me, foi talvez uma das primeiras pessoas que me fez atentar em particular para essa questão, que é a questão da, da, de como se posicionar. Então, quando eu convidei para vir fazer uma performance na abertura de um outro projeto de extensão como esse que eu estava fazendo no Secult, que era um projeto que se dava em um determinado local, era quase um site específico, ele disse eu faço a performance sim, mas antes eu gostaria de percorrer o comércio da cidade, ver coisas que eu pudesse usar para a minha performance e queria dar uma olhada no local. Então, tendo chegado de noite assim mesmo, a gente foi lá no local, a gente estava em outra cidade, fomos para Santo Amado, ele viu o local, viu como era para já pensar em alguma solução no dia seguinte. Então, essa preparação etnográfica é quase como se você fizesse uma etnografia relâmpago, quer dizer, se você fizesse uma observação atenta do lugar para saber como você vai se aproximar do lugar. Deixa eu pôr em destaque novamente o slide aqui, porque a gente já vai trocar ele, porque tem outras histórias acontecendo aqui, outras coisas que a gente vai falar. Esse é apenas um dos exemplos onde a arte e a antropologia têm trocado um inter-olhar, um entre-olhar, se tem vindo a entre-olhar, se pôs a entre-olhar uma e outra, a ciência, a arte, no caso, a ciência, a antropologia e a arte, a arte da performance. Na verdade, as fronteiras dessas linguagens não são intocáveis ou intangíveis. As ciências sociais, antropologia em particular, têm produzido ligações instáveis, mas fervilhantes com os discursos artísticos, diz ainda o Paulo Raposo. George Gourvich ou Erwin Goffman já havia, nos anos 50 e 60, enunciado os princípios do chamado modelo dramatúrgico da vida social. Essa ideia de uma dramaturgia da vida social é algo que vai se produzir muito durante os anos 50 e ainda vai se estender no caso do Victor Turner, que a gente vai falar daqui a pouco, até os anos 80. Eu pesquei aqui menos os livros do George Gourvich, que eu não conheço, mas mais os que eu já conheço, que é do Erwin Goffman. Os dois principais livros dele para essa questão estão disponíveis em português. Esse da esquerda, no meu caso, da minha esquerda, mas que vocês estão vendo... É, a esquerda mesmo, desculpe. Esse livro da esquerda, O Estigma, é o livro mais conhecido de Erwin Goffman aqui no Brasil. Ele é lido há muitos anos, é um clássico das ciências sociais aqui. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tem muita gente que volta a esse tema. Há críticas que eu, inclusive, ouvi de amigos, grandes amigos, de que há um certo misticismo na obra do Erwin Goffman. Eu concordo, essa ideia de estigma mesmo, nem misticismo, quase uma espécie de catolicismo, de certa maneira. Mas, por outro lado, ele é muito importante, principalmente por causa do outro livro que complementa esse, que é a representação do eu na vida cotidiana. quer dizer, essa ideia de que você constrói é tão importante que ela vai ser depois um encaminhamento fundamental para a ideia da própria performance da vida cotidiana, que também é tematizada a princípio como performance do discurso verbal pelo Austin, e depois a questão da própria performatividade que vai se ampliar, e depois Judith Butler vai trazer isso para a performance de gênero e tal. Quer dizer, a representação do eu de um ego na vida cotidiana era uma preocupação do Erwin Goffman em termos sociológicos que dava conta de uma espécie de leitura, digamos, sociossemiótica da própria vida. Isso não é algo que o Raposo esteja falando aqui, mas acho que a gente pode suscitar essa ideia. sublinhavam que aparentemente tudo o que fazemos nas nossas vidas seria legível pela linguagem teatral. Essa é a minha grande divergência em relação a essa ideia, porque, na verdade, do ponto de vista, por exemplo, da semiótica, tudo o que você faz na vida tem significação. Isso não é necessariamente teatral. Mas como nós temos na nossa tradição ocidental, já falei isso aqui quase um milhão de vezes, essa ideia de que todas as representações, todos os as, if, como ele vai falar aqui, todos os como ser, comportamento reiterado de alguma coisa que já foi vista e que você repete, caráter mimético, etc. Como a gente tem isso particularmente desenvolvido como prática de entendimento relacionada com a arte na tradição ocidental, a gente tende a fazer essa associação automática. Essa é a associação automática, inclusive, que o próprio Vitor Turner fez. Por isso, você tem aí uma dramaturgia da vida social, como se você tivesse um script de vida que você recebe e que você entra dentro desse script de vida. Por outro lado, o poder das palavras e das narrativas enquanto experiência performativa foi também explicitado sobretudo por esse senhor aqui que eu já mostrei muitas vezes pelos trabalhos de John Austin. Contar histórias, agora ele pega um aspecto do Austin que é muito interessante, que é a ideia da narrativa. Contar histórias ou narrar, bem como certos atos de fala, não são apenas atos de inésis, não são apenas atos de memória. Quer dizer, quando você narra alguma coisa, você não está só fazendo atos de memória, não são apenas atos de inésis, de evocação e atualização de significados, mas também são uma performance. Quer dizer, o modo como você performa a memória, a sua memória, traz essa memória para o acontecimento presente ou produz um discurso corporal, vocálico, etc. No caso do Austin, era principalmente o discurso verbal, oral. Isso diz muito do que você pretende representar de si mesmo, e que me parece que o Raposo quer chegar. Mas acho que, mais do que isso, ele quer tocar num dado que vai ser o elemento para ele falar de teatralidade e performance, que é, em certa medida, Austin já tinha consciência que há simultaneamente atos de fala que não fazem coisas, da mesma forma que atos performativos que não são meras ilusões da realidade para os seus atores, ou seja, onde o modelo de atuação como ser por vezes torna esses não atos reais, que seriam os atos teatrais. E, diga-se de passagem, o Austin tinha grande desconfiança do teatro exatamente por conta disso. Ele dizia que isso é executado num palco, numa representação teatral, não é um ato performativo. Isso foi origem de um grande debate, inclusive o Derrida colocando, entendendo que, na verdade, no limite, todos os enunciados poderiam ser performativos, então isso se complicou. Mas é interessante o modo como o Paulo Raposo recupera isso do Austin, dizendo assim, de alguma maneira foi isso que impulsionou o movimento artístico da performance e arte na década de 70. Tentar um radicalismo expressivo que aproximasse o ator performer, ele não vê essa diferença, do sujeito persona. Ou seja, fazer com que esse as if se processasse como expressão de uma realidade. Onde ele quer chegar com isso? Já vou dar o spoiler do final, porque não vou falar dessa parte do texto do Paulo, porque não tenho tanto interesse nisso, mas ele vai chegar na ideia da possibilidade de você instaurar uma situação de como ser como acontece em certos lugares onde se fazem reconstituições de um modo de vida de uma época, por exemplo. O grande tema do texto dele vai ser umas encenações que são feitas em Portugal, não sei se ainda são, mas que eram feitas de um modo de vida medieval, por exemplo, em que você tinha pessoas vestidas da maneira medieval fazendo coisas, atos, todos de acordo com uma pesquisa histórica minuciosa sobre como fazer isso. Isso não acontece só em Portugal, isso na Inglaterra tem muitas coisas. E tem até um exemplo que usei muitos anos atrás e que acho muito interessante, que é uma dobra disso, de certa forma, que é dos espetáculos de atras que usavam elementos do cinema. Nunca esqueci o exemplo do Casablanca, em que as pessoas iam assistir uma versão teatral do filme Casablanca, mas que começava como filme, só que esse começo como filme era, na verdade, você indo e recebendo vestimentas e tudo para você participar dessa peça, dessa encenação, como se você estivesse, a gente fazia uma réplica do bar do Sam lá no começo do Casablanca, como todo mundo sabe, no começo do Casablanca a cena inicial se passa num bar onde tem aquele pianista negro que toca o S.C.S. Goes By depois e tudo mais. Então, você vivencia um trecho do filme como se você estivesse no próprio filme, como se você fosse ator do filme. E aí, a partir de certo ponto, você sai daquele espaço e vai assistir o restante do filme. Era uma coisa mais ou menos assim. Essas coisas fizeram um tremendo sucesso, se não me engano, na primeira metade do século XXI, na primeira década do século XXI. Não sei se isso perdurou depois, mas pelo menos na primeira década do século XXI, isso fez um tremendo sucesso. Quer dizer, há circunstâncias, assim como há outras, e vocês encontram aqui no YouTube, vídeos de pessoas dizendo assim, como se cozinhava numa casa de campo na Inglaterra no século XVIII, coisas desse tipo. E eu não tenho muito encantamento com isso, não, vou dizer sinceramente. Mas eu entendi qual era o movimento que o Paulo Raposo estava fazendo aqui e que tinha que ver com essa ideia. Aí, talvez, em busca de um certo grau de autenticidade, vamos dizer assim. James Loxley, em 2007, a partir desse posicionamento, evoca alguns exemplos onde a ilusão e a realidade se fundem. Vejam que o caminho é bem por aí mesmo. Em filmes como Nine Songs e Michael Winterbottom, existe o que se pode chamar cenas de sexo explícitas. Isso ficou muito evidente lá naquele filme Ninfomania, ou a série de filmes de Ninfomania. E, ao mesmo tempo, no contexto já da performance, a arte, tudo se torna mais explícito, ele considera que é mais explícito, como nos exemplos do Franco Bi, que sangra realmente como parte fundamental das performances, de Ron Atte, que se corta e se pendura por pêsseis. E eu resolvi acrescentar aqui também o exemplo da minha ex-aluna Sara Panambi, hoje Elton Panambi de John, em que você via efetivamente aquilo que ele fala a propósito do Ron Atte e tudo que é você ficar de frente com uma situação em que a pessoa efetivamente está sangrando, efetivamente está ferida, efetivamente está estabelecendo uma relação com a dor. Então, portanto, comportamentos de bastidores de fachada, para usar expressões gofmanianas, que o Goffman usa essa ideia daquilo que você esconde, daquilo que você expõe socialmente, não podem ser diferenciados apenas por critérios de realidade ou de ilusão, mas também performance, teatralidade, não podem ser assim reduzidas na fronteira entre realmente fazendo alguma coisa ou sendo não realmente fazendo, eu estou traduzindo a frase do inglês, really doing or being and not really doing or being. Tem uma ênfase na palavra really, realmente fazendo ou sendo ou não realmente fazendo ou sendo. Isso é uma questão para o teatro e para a tradição teatral muito séria, porque a tradição teatral que se firma a partir do século XIX, que é a tese que eu sempre fico defendendo, que é a forma de teatro que a gente ainda conhece hoje, ela se fundou principalmente nesse jogo, que é um jogo proposto ao espectador e que ele compra, compra literalmente, paga ingresso para ver, que é o jogo do ser ou não ser, ou do estar ou não estar em presença ali e da presença do personagem e da presença do ator. No campo artístico ocidental, de novo, isso são palavras novamente do Paulo Raposo, assistimos a todo um movimento deslocamento do que poderíamos chamar o foco na teatralidade para o foco na performatividade que se deu ao longo dos séculos XIX e XX até o presente. Na verdade, esse deslocamento de fato se deu entre o século XIX e o século XX, mas a estrito senso, o deslocamento para a performatividade, me parece um fenômeno que começa com o aparecimento de uma forma artística não reconhecida como tal, se não como um subgênero das artes visuais em determinado momento, mas tomada também como subgênero de várias outras linguagens, inclusive da dança, arrastada ao longo dos anos 70, quando alguns autores como a Regina Amelin consideram que é que se consolida o termo performance, nos anos 80, quando tem uma grande evidência aqui, outro dia eu vi alguém falando sobre isso, que a arte da performance nos anos 80 seria haveria aqueles que estavam, até foi Ricardo Basbal falando isso, aqueles que estavam comprometidos com a pintura, com uma volta à pintura e aqueles que estariam envolvidos com a performance. Então, portanto, ela foi uma forma significativa nos anos 80 que levou, inclusive, o Renato Correia a escrever o performance como linguagem, mas já prefigurando uma coisa que aconteceria na década seguinte, que era uma aproximação entre teatro e performance por conta também de transformações que estavam se processando no teatro que vinham já desde 1995, 1998, eu acho, com a proposição de Hans Sleman do teatro pós-dramático e outras proposições, teatro performativo e tudo mais, e aí você entrando no século XXI isso se torna uma forma de entender a performance que amplifica e muito a linguagem da performance não se cria a possibilidade que ela possa ser entendida como tal. Estevam e Tigresa, salve, salve para vocês, eu me desculpe, eu não estava vendo o chat se eu estou vendo agora. O teatro realista, voltando ao Raposo, o teatro realista e, em particular, o teatro épico de Brecht, descontente com essa abordagem, forçava justamente a audiência a não se acomodar a esse modelo do Lifelike. Não foi só o teatro de Brecht, mas a gente poderia dizer assim que uma parte de muitas outras coisas para começar, sei lá, se a gente pensar em Beckett, por exemplo, você tem também uma propensão à construção de um modelo de cena que ultrapassa isso e muitos outros autores, tornando desconfortável o poder da ilusão teatral e convidando os espectadores e os próprios atores a refletirem criticamente sobre o que viam ou talvez sobre o que faziam. Samuel Beckett levou esse desconforto aos seus limites, acabei de dizer isso aqui, fragmentando em puzzles de personagens, em quebra-cabeças, espaços e situações que rompiam com aquele modelo naturalista e realista. Ainda ele cita Antonin Artaud, que procurou o mesmo efeito através do seu teatro é a crueldade. A ideia de representação e ilusão teatral estaria aqui convocada a ser abolida e a vida, de fato, nascia e fluía justamente através da performance. Eu só tenho uma desconfiança em relação a esse termo, a vida, de fato, e sobre isso ser automaticamente relacionável com a performance. É essa a minha, digamos, cordial discordância em relação à proposição do Raposo, porque eu acho que talvez haja um conjunto de mediações que precisam ser feitas nesse processo. E creio, voltando ao Raposo, creio que foi essa rejeição da ideia de trânsito entre teatralidade e performatividade que consagrou a arte da performance na deriva da ilusão ou da imitação da vida e deu origem a uma postura do caráter eminentemente de vivência, que é o termo que o Filipe Auslander vai usar, de liveness da realidade, realness da performance ela própria, e de realidade realness da performance ela própria. Essa questão da liveness a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aí ele retorna aos exemplos trazendo um outro exemplo que eu acho que é bom nesse caso, que é o caso do Stefan Kegge, o diretor de teatro suíço do grupo Himni Protocol. Essa imagem que vocês estão vendo aí, na verdade, é a imagem produzida por esse grupo de profissionais chamado Expander, que fazem um grupo alemão, está aqui o site, depois eu posso colocar lá também na explicação do vídeo, é um grupo alemão que faz cenários de filmes, cenários de espetáculos de teatrais, etc., de cenas teatrais. A gente, há algo de espetacular, a gente pode dizer no caso do Stefan Kegge, do Himni Protocol, mas o esforço do Stefan Kegge sempre foi, como alguns outros diretores contemporâneos, no sentido de pensar outras possibilidades para esse jogo proposto. Então, nesse trabalho, por exemplo, que eu me esforcei para guardar o nome, para decorar o nome, mas acabei esquecendo, mas é um trabalho em que os, digamos, participantes do jogo, que aí inclui os atores e o público também, são solicitados a performarem determinadas ações, ou seja, é curioso que o teatro vai buscar lá no cara que fez, no Alan Kaprow, que escreveu como fazer um happening, eles vão buscar lá no happening uma prática que possa, que foi muito recusada pelo próprio teatro no início do happening, mas que possa alimentar, trazer elementos para um entendimento novo do teatro. Natural que isso aconteça, quer dizer, as linguagens novas são rechaçadas, em princípio, depois incorporadas, então certamente que isso não significa muita coisa, mas de qualquer maneira nesse caso isso demanda a criação de certos espaços complexos, que nesse caso incluíam, até onde eu sei, uma atividade de criação de grupos que se opõem uns com os outros. De certa forma, é o que o Estêvão está falando aqui, de uma open score, não sei se é exatamente esse o termo usado para essa ação específica. Essas coisas podem ter uma duração que não é a duração normal das formas teatrais conhecidas, dos espetáculos teatrais conhecidos, quer dizer, então tem um certo grau também de investimento de dinheiro que passa por uma forma de negócio que não é aquela também tradicional, se é que a gente possa dizer que é um negócio. E aí ele vai dar, ele não dá exemplo disso, mas eu resolvi incluir aí também, deixa eu botar em tela cheia para vocês verem, essas duas imagens do Uster Group, de dois momentos diferentes, um momento que é 1989, por aí, 87, e um momento que é de 2012. a imagem maior é a imagem da montagem deles de Hamlet que esteve aqui no Brasil em São Paulo, eu tive a sorte, a oportunidade de ver isso, quando eles estiveram por aqui no Sesc Consolação, se não me engano, junto com uma série de eventos que vinham junto com o Uster Group, foi uma coisa muito comentada na época, e, ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma imagem menorzinha da performance que eles fizeram no final dos anos 80 que se chamava LSD, que era, na verdade, um debate, as pessoas sentadas numa mesa, no ponto mais alto, quer dizer, se criou uma armação para que essa mesa ficasse high, alta, que em inglês quer dizer também você ficar muito louco, e as pessoas se sentavam e liam trechos, os atores liam trechos de vários livros sobre psicodelia, LSD, etc. E, nessa época, por exemplo, é sempre comum se falar isso, fazia parte do grupo do Uster Group, fazia parte, por exemplo, o William Daffel. Eu tinha até anotado, eu estou tentando voltar aqui à apresentação original, porque essa está usando um novo recurso aqui do StreamYard, mas eu vou voltar à apresentação original aqui nas minhas anotações para colocar os outros integrantes do grupo que fizeram par do grupo. Atores que depois foram atores hollywoodianos, por exemplo, Stephen Buscemi, Jim Claiborne, na montagem do LSD tinha esse pessoal todo, Norman Fish, Natil Hansel, Michael Kirby, grande teórico também da performance, que eu gosto muito, Ana Kohler, Nancy Braley, Elion Saka, Peyton Smith, Michael Stum, Kate Walker, Ron Vaxter, Jeff Webster, e também William Daffel, Spalding Gray, que depois vai sair do Uster Group, vai formar um trabalho pessoal, vai desenvolver um trabalho pessoal que é baseado em narrativas que ele faz, sentado numa mesa, como se fosse uma pessoa conversando com os outros, Marisa Hansel. Eu penso muito sempre que o Spalding Gray em função dessa situação que a gente está aqui. O que eu estou fazendo aqui agora é mais ou menos parecido com aquilo que Spalding Gray fazia, só que alguns acharão uma indecência dizer isso, porque Spalding Gray era um sedutor. Ele conseguia fazer com que o público ficasse absolutamente acompanhando a história, ele contava histórias, e o público ia acompanhando essas histórias e isso se produzia um envolvimento com esse público, tendo apenas uma mesa, um microfone e às vezes alguns outros elementos, umas imagens projetadas, geralmente de slide, nem eram imagens em movimento. Alguns desses nomes, inclusive a Elisabeth Lecompte, que era a diretora do LSD, são nomes que ficaram muito importantes, que se tornaram muito importantes no terreno do teatro, no terreno e também no terreno da performance. Quer dizer, o Wuster Group é arrolado como um dos eventos da história da performance importantes, inclusive lá, entre outras, na história da performance da Rosalie Gobert. E é engraçado também e é interessante assinalar que tanto o Rimini Protocol como o Wuster Group não tem equivalentes necessariamente no Brasil, embora as experimentos aqui e ali pareciam com isso. E no caso do Rimini Protocol ainda tem uma coisa mais grave, quer dizer, fica muito evidente ali e nas outras experiências do Stephen Keck e de outros grupos também e outras experiências mais recentes que há um investimento às vezes extremamente grande. há muito dinheiro na Europa para a produção de ações teatrais como essas que a gente nem sonha em ter aqui no Brasil. Quer dizer, isso tangencia, tangencia não, isso se choca com a nossa situação de penura em termos de apoio cultural. Então, é também um pouco difícil mencionar isso dessa forma. desse modo, eu acho interessante também pegar o outro exemplo que ele dá, que é o das experiências, ele chama Experiências Performativas de Laporte à Nostra e Guilherme Gomes Penha, onde se acentua a diluição das fronteiras entre realidade e ilusão entre vida e performance. Todo o seu trabalho se articula em função da decomposição e reorganização da ideia de fronteira identitária e artística, resultando em uma linguagem estética caracterizada por jogos irônicos, contextos ritualistas, produtores de hibridismos a vários níveis, misturando elementos iconográficos da cultura mexicana com americana, personas etno-cybogues, inclusive isso gerou alguns dos livros, como o Etno-Técno, do Guilherme Gomes Penha, de religiões e folclore, de gêneros e sexos, criando um dialeto, uma síntese intercultural improvável ao fundir palavras espanholas com inglesas, os pengles. Nessas performances de La Poitia Nostra, finalmente, é crucial a relação entre cena e público, também aí a tradicional fronteira entre ambos se dilui em formas de participação e colocação no espaço, reunindo espectadores e artistas numa comunidade efêmera. Isso é, em parte, verdadeiro, porque nem sempre acontece dessa forma. Eu que assisti pela primeira vez de Germo em 2009 na Colômbia, na Colômbia, e depois tive a oportunidade, inclusive, de participar de uma performance e de agenciar os contatos para que essa performance acontecesse e de participar de uma performance do La Poitia Nostra, até como membro, de certa forma, entre aspas, do La Poitia Nostra no evento no Sesc Santos, eu posso dizer que, assim, essa relação com o público se dava de várias formas, por isso que eu coloquei esses exemplos aqui. Aqui, nessa imagem de baixo, está o Saúl, está a Dani de Emílio, estão alguns dos colaboradores do Guilherme, assim como na imagem de cima, está lá... Oh, meu Deus, eu vou esquecer o nome dele. O outro grande colaborador do Guilherme escreveu com ele Exercises for a Rebel Artist. Não está traduzido em português, uma pena, porque esse livro era um livro que a gente tinha esperança que fosse traduzido e eu usei ele muitas vezes dando aula de performance e exercícios para um artista rebelde. Acho que o nome talvez hoje mudasse, mas esse hispânico, americano hispânico, que fez esse livro junto com o Guilherme Gomespenho é quem aparece no canto superior direito com essa figura que é um bode completamente... cuja pele foi toda arrancada. Era de verdade mesmo esse bicho. Eles, para piorar a situação, colocaram os olhos de porcelana no lugar dos olhos do cadáver do bode. Então, isso dava uma impressão muito forte. Essa foi uma outra performance que eles fizeram no encontro do Instituto Hemisfério Hemisférico em 2012, em 2011, ou 2012, já não lembro mais, em São Paulo. Foi a primeira vez que o Instituto Hemisférico esteve em São Paulo, não a primeira vez no Brasil. E o Guilherme é sempre chamado para participar dos encontros do Instituto Hemisfério, que eu já falei aqui, dirigido pela... era dirigido pela... Já não existe mais, mas era dirigido pela Diana Taylor, que esteve, inclusive, falando agora nesse encontro do Na Pedra. As performances do Guilherme Gomes Penha, quando ele as faz individualmente, como eu vi em 2009, em Bogotá, num outro encontro do Instituto Hemisfério e em outras situações, muitas vezes são performances de spoken word, porque o Guilherme é um artista que construiu o seu próprio caminho numa relação que ele conta nos livros dele, que foi uma relação muito complexa dele com a imigração, sendo mexicano de origem indo para os Estados Unidos e vencendo aquele drama do imigrante, que é ou se identificar com a cultura do colonizador ou então se revoltar contra essa cultura até perceber que você está num lugar que é diferente, que não é nenhum nem outro, que você está numa situação totalmente híbrida, você é um híbrido dessas coisas, você já não está mais em um lugar específico. Me parece que o Guilherme desenvolveu isso de forma muito inteligente a partir de seus mestres como o Felipe Erenberg, grande artista conceitual mexicano, outro dia não estava lembrando o nome do Felipe, então lembrar já, esquecer hoje o nome do outro parceiro, do Guilherme, é um erro menor, porque realmente a gente às vezes vai fazendo confusões. Mas essa atuação essa situação do Guilherme como imigrante foi o motor do trabalho dele a partir desse aprendizado que a gente fez com esses artistas conceituais e isso fez com que ele desenvolvesse uma linguagem que me parece única e que é muito dele, que é uma expressão tanto de variabilidade de gênero, não há uma performance em que o Guilherme não apareça com acessórios e roupas e tal que aproximam os dois gêneros, masculino e feminino, pelo menos, nessa perspectiva. A perspectiva é essa que se justifica nessa binariedade muito por causa também da tradição machista, sexista e patriarcal latino-americana e particularmente mexicana. e, por outro lado, ele obviamente é crítico a isso tudo, e, por outro lado, ele começou a desenvolver a partir de certo momento, quando ele cria a La Portia Nostra, um grupo de outras pessoas que também embarcavam nessa onda e isso produziu como resultado um agrupamento de performance muito singular. Já nessa outra performance que acontece uns dois ou três anos depois da que eu vi a primeira vez, ele, por sua vez, já forma um grupo de pessoas, incluindo até mesmo a artista Sarapanambi, Autopanambi Dijon, atual Autopanambi Dijon, e o Felipe, que naquela época se apresentava com ela, ambos apareceram também lá, e outras pessoas de São Paulo que ele amialhou para fazer a performance, ou seja, o público entrava num espaço, isso me lembro que foi uma polêmica, porque quiseram colocar ele num espaço cênico tradicional, um palco, um teatro, e ele recusou, então era um ginásio em que as pessoas entravam e circulavam por entre essas figuras, quer dizer, uma das características da Portia Nostra é trabalhar com essa situação de quadro vivo, que é uma situação muito presente no imaginário latino-americano de modo geral, de origem católica, e mesmo nas santerias e tudo isso, que é o conjunto de imagens que fica estaticamente num determinado lugar sagrado. A partir desse imaginário, a partir dessa experiência sensorial que todos nós temos, o Guilherme construiu um modo de se apresentar que tem muito que ver com isso. E a outra coisa também incluía, aí sim, a experiência de chamar pessoas do público para colaborar naquela... Então, ele criava rapidamente uma espécie de instrução de como a pessoa poderia colaborar. Em Bogotá, em 2009, eu vi uma situação dessa em que ele, por exemplo, estava com uma metralhadora, uma falsa metralhadora e uma corrente, e aí se criava um quadro que era uma situação meio sadomasoquista, então ele chamava alguém do público para que segurasse ele, ele estava preso a uma coleira e apontasse a arma. Então, ele fazia isso. Isso era muito interessante, inclusive, porque isso não era acompanhado de nada. Então, do ponto de vista rigorosamente cênico, se fosse pensar em termos de teatro, seria um negócio totalmente desconjuntado, sem dramaturgia. Ou seja, algo que, na verdade, transita um pouco e você tem essa nítida sensação, por isso que eu gosto disso que o Paulo está falando, você tem uma nítida sensação de que se está ali ao mesmo tempo brincando, você está fazendo as, if, e ao mesmo tempo aquilo é muito verdadeiro ou muito representativo e talvez queira dizer coisas ou queira, ou esteja te envolvendo com coisas, você não sabe muito bem o que é. essa situação chegou ao ápice em Santos, quando a gente fez uma espécie de workshop que durou uns dois dias ou três, em que participaram vários jovens artistas brasileiros, foi um grupo bem grande e muito animado, e esse grupo preparou, fez uma workshop com o Guilherme e com o Porto a nós, preparou uma ação que depois foi apresentada a um público que veio assistir e que ficou absolutamente perplexo, porque era quase como se fosse uma espécie de rave, boate, ação estapafúrdia com várias pessoas peladas correndo de um lado para o outro e várias cenas sendo montadas que culminavam ao final com um banho coletivo do qual poderia participar quem estivesse no público também, completamente inus, todo mundo em uns chuveiros, uma coisa assim. Toda a sequência das ações foi combinada a partir dos exemplos e das ações feitas na workshop anteriormente. E tinha lá, inclusive, aquela famosa performance da acupuntura com bandeiras, espetinhos de acupuntura que vinham com bandeirinhas das várias nações do mundo. Então, se colocava um corpo deitado, pelado, numa... uma espécie de maca e era aplicada, porque havia, acho que a Saúl que sabia fazer acupuntura, então aplicava acupuntura naquele corpo que não era, aí não era um corpo do público. E aí foi muito interessante, inclusive, a gente discutir essas questões. mas houve coisas que eram, pensando para os parâmetros de hoje, bastante fortes, como, por exemplo, o futebol feito com uma bíblia. E era uma bíblia de fato, não era um livro parecendo ser. Então, tinha coisas bastante complicadas, inclusive, para o momento atual. E foi uma coisa tremendamente forte. Isso aconteceu, acho que foi em 2015 ou 2014 ou 2015 no Sesc Santos. Então, esse é um exemplo. O mesmo Guilherme Gomes Penha participou de outras performances com outros artistas. A gente vai voltar a ele daqui a pouco, mas eu queria passar para o comentário que ele vai fazer em seguida. Ele, Paulo Raposo, que ele vai dizer assim, foi, curiosamente, a partir de um conceito de um filósofo alemão e o Wilhelm Dillte, que nasceu em 1833, e morreu em 1911, o conceito de Erlebnis. Erlebnis é a experiência vivida, que é o sentido mais profundo de experiência, porque você tem o Erfahum, que é uma vivência, que tem um certo caráter um pouco mais superficial, que foram desenvolvidas nas ciências sociais por autores como Vitor Turner e Eduardo Brunner, articulações semelhantes entre realidades experimentada e expressão dessa realidade, que, no fundo, é uma das questões que está em jogo aqui. A performance completaria inteiramente assim uma experiência vivida, porque a performance se referiria justamente ao momento da expressão. Eu também não gosto dessa diferença entre vivência e expressão, mas, enfim, algo que vai por aí. Surge ainda a ideia de que a antropologia da performance você poderia justamente estudar uma espécie de contra-teatro ou meta-teatro, como prefere John Dolce, para o exemplo dos Boias Frias, que é a que ele está se referindo ao livro do John Dolce sobre a performance dos Boias Frias, que ele diz que é uma espécie de meta-teatro, comentário ao próprio teatro, porque, na verdade, a realidade dos Boias Frias é uma realidade que não admite-se que é a possibilidade de se pensar em termos de ficcionalização, da vida cotidiana, ou seja, compreender a vida social a partir de momentos extraordinários de suspensão liminar dos papéis sociais, dos rituais, nas performances e nos eventos, e é isso que faz com que, por exemplo, no Carnaval haja essa suspensão desses papéis e a criação dessa situação de liminaridade, que é uma situação descrita pelo Vitor Turner. Eu não vou entrar nesse detalhe da questão da liminaridade. E foi, sobretudo, com a pesquisa de Richard Schekner, combinado com o seu trabalho e diretor do The Performance Group a partir dos anos 60, com a sua reflexão antropológica na Tish School de Nova York, que se ampliou definitivamente a noção de performance a um espectro maior de atividades humanas. Então, pelo histórico aqui do Paulo Raposo, essa performance, o Schekner é o primeiro ali em cima, acima da minha cabeça aqui está o livro Performance Studies, a edição, que é a atual edição desse livro, que já teve, está na terceira ou quarta edição. E nos anos 60, isso tudo originou-se dessa junção desses pensadores, principalmente Schekner e Turner, a partir dos anos 60, e que teve como a abordagem de amplo aspecto, a broad spectrum approach, sugerida pela Bárbara Kirchner Blatt-Gimlet, que é essa simpática senhora que aparece aí também. O encontro, o Vitor Tannen não está mais entre nós, mas o Richard Schekner, como eu disse, falou agora na abertura do Na Pedra, e a Bárbara Kirchner Blatt-Gimlet, até onde eu sei, ainda está por aí. Então, essas pessoas foram, o Schekner e o Kirchner Blatt-Gimlet, foram as que, junto com depois Michael Kirb fizeram a história inicial do primeiro programa de pós-graduação em estudos da performance, o tal do Performance Studies, que, nos anos 70, a partir da T-School de Nova York, que depois foi incorporada na Universidade de Nova York, fez essa fama, que até hoje existe, desse programa. Mas, mesmo quando Richard Schekner se dedicava ao estudo e à produção de performances artísticas, performance, entendida assim, incluía não apenas o que se passava entre as cortinas de um palco ou entre blackouts, mas também todas as interações e o trabalho preparatório entre o espaço dos espectadores e o da performance, bem como tudo o que acontece ali até que o último espectador saia do espaço da performance. Em alguns casos, Schekner explorou essa relação deixando performance no espaço, mantendo contato com a audiência após a performance, propriamente dita, ou no intervalo. Nesse sentido, o espaço de palco parece não conter toda a performance e, por conseguinte, não existe uma segura distinção entre o que podemos designar teatro e vida, entre performance em palco e realidade que subjaz para lá dele. E, na verdade, mesmo em 2010, quando esteve aqui assinando uma edição de coletânea de textos dele, Richard Schekner, organizada pelo Zeca Ligiero, ele repetiu a frase que ele sempre diz, eu estou convencido de que o teatro é um ponto na história da performance. O Schekner, hoje em dia, já há muitos anos, vem se dedicando muito ao teatro, mas, de qualquer maneira, ele entende, ele faz questão de fazer essa alusão porque o sentido de performance ganhou uma expansividade muito grande. Em seguida, o Paulo vai falar um pouquinho sobre a Orlã e sobre a Cocofusco. A Orlã, ele vai dizer, o corpo da performance torna-se local de encarnação das ideias e um local de debate público. A performance nesse percurso acaba por se definir como uma espécie de antiteatralidade por uma exibição da vida em ação ou pela expressão de ações ou tarefas executadas no aqui e agora efêmero e repetível. No caso da Orlã, esse percurso é sustentado no limite de aproximações conceptuais. A performance e a vida sobrepõem-se. Eu diria que ela se sobrepõe, mas há um grande interesse por uma certa teatralidade no caso da Orlã como um evento público de que o caso da performance Images, New Images in the Reincarnation of Saint Orlã, baseada no visionamento e filmagem de nove cirurgias plásticas que a que se submeteu é o ápice dessa concepção. Eu imagino que todo mundo já saiba do que se trata quando se fala de Orlã, mas, de qualquer maneira, só para deixar registrado, Orlã fez modificações corporais, principalmente no seu rosto, em função de imagens da história da arte, imagens femininas da história da arte, que ela ia incorporando a sua própria fisicalidade, particularmente ao seu rosto. A essa altura do argumento seria, todavia, razoável pontuar que, tal como a performer e curadora Coco Fusco, sugere, existe uma qualquer diferença de forma e de propósito entre artistas fazendo performance e performatividade não artística. Isso é uma sugestão da Coco Fusco. Todavia, o modelo performático artístico desenvolve-se num mídia que tem muito de qualidade emocional porque acontece no presente enquanto uma experiência direta de realidade e vivência. Coco Fusco e outras performances muito frequentes partem do que se poderia chamar modos vernaculares de performatividade exteriores ao contexto artístico e, por isso, muitas performances soam à realidade e revelam a vida e também, talvez por isso, o imenso e intenso enfoque da performance art, não gosto muito de se usar esse termo, vocês já sabem, eu costumo falar da performance em si, na corporalidade ou no estrionismo autobiográfico. E ele não menciona, acho que não, essa ação que é a ação que ela fez com o Guilherme Gomes Penha no começo dos anos 90 em que eles se apresentaram, eles criaram uma dupla de índios fakes que nunca teriam sido contactados, indígenas latino-americanos, ameríndios que nunca teriam sido contactados e que eram expostos em museus pela Europa e houve muita gente que tirou foto do lado ali, como vocês estão vendo, e acreditou que eles eram de fato ameríndios que teriam sido descobertos recentemente. Naturalmente que aí naturalizaram coisas como a jaula onde eles estavam e outras coisas mais, quando na verdade eles estavam somente performando estereótipo, isso foi uma coisa que causou muita polêmica na época. na sequência o Paulo Raposo vai falar dessa ideia do Filipe Auslander, eu quero fazer um parêntese aqui e falar que embora seja o autor dos livros que eu já vi mais caros sobre qualquer tema relacionado à performance, são os autores incontornáveis, quer dizer, esse livro é estupidamente caro na internet, na Amazon, enfim, onde você procurar, assim como os outros livros dele, mas ele é um autor muito interessante que se interessa por essa questão justamente da vivência do ao vivo e da questão do espetáculo. E ele é autor daquele clássico que circula e já está traduzido inclusive em português que ele vai comentar aqui, que é esse texto em que ele comenta os dois caráteres que ele entende da documentação de performance. Ele fala da performance e do documento de performance, que é o caráter documental ou documentário, o documentarista da performance e o caráter teatral do documento de performance. A questão do arquivo que foi a questão que se tornou durante a década de 10 desse século uma questão fundamental, visto serem as performances por princípio pelo menos, coisas efêmeras. Então, a grande questão inclusive para os museus em termos de armazenamento é uma questão que ainda está rolando, hoje é um grande debate, teria que ver com a formação do arquivo de performance. Essa é uma questão que a gente, inclusive em entrevistas, eu tenho conversado com pessoas, por exemplo, do México, onde existe o Ex-Tereza, que é um centro de arte contemporânea, bem no centro da cidade do México, que possui um arquivo maravilhoso produzido a partir do trabalho de Melquia de Zerreira, que foi um precursor extraordinário nesse sentido, um performer dos anos 80, mexicano, e que deu o passe inicial nessa direção. Esse arquivo, que é um arquivo mantido até hoje com muito cuidado, ele é um desses arquivos impressionantes. Outro, por exemplo, você pode encontrar no Quebec, na cidade de Quebec, no Lelye, o centro de arte contemporânea que tem na cidade do Quebec, que produz os encontros internacionais de performance desde os anos 90, e produz uma revista chamada Anter, e lá eles têm um arquivo de performance também absolutamente respeitável e extraordinário. Quer dizer, nessas duas circunstâncias, a gente tem um exemplo do que das práticas ou das boas práticas que pode se ter nessa produção do arquivo. Eu mesmo escrevi um artigo sobre isso, que foi publicado, agora não vou lembrar onde, mas chamava-se performance e arquivo. Acho que uma coisa assim, performance e arquivo. Eu posso botar depois a referência aqui na explicação do vídeo, no momento me sumiu completamente o título e eu não me fiei em anotar porque achava que ia lembrar do título imediatamente. Foi um dos textos que eu gostei mais de escrever sobre essa questão da performatividade do arquivo. eram duas palavras que, digamos, lá pelos idos de 2011, 2012, 2013, ficaram muito em circulação. E, portanto, eram duas coisas que eu fiquei muito querendo discutir e tinha uma certa intuição de que o que as pessoas estavam falando sobre essas questões da performance e do arquivo eram coisas que não eram exatamente aquilo que parecia ser quando falavam. Então, eu fui começando, eu e muitas outras pessoas, certamente, fomos procurando entender o que significavam essas questões e depois eu tive a sorte de até assistir uma brevíssima palestra do Filipe Auslander nos Estados Unidos, mas essa performatividade do arquivo de performance, que é o nome do texto do Filipe Auslander, que já está traduzido em português, e que vocês encontram aí na rede, é só colocar o nome dele e o nome do texto performatividade e o arquivo de performance, essa ideia da performance está junto com uma outra ideia que ele discutiu muito, que é essa questão da liveness, que é uma questão que tem muita importância hoje em dia, porque vejam que o subtítulo do livro dele é performance em uma cultura mediatizada, e muitas vezes desde que começou essa coisa da pandemia, algumas vezes eu fui chamado e outras pessoas também, e o debate era sempre mais ou menos assim, como é que fica isso agora com essa coisa de zoom, de transmissão via plataformas, de streaming e tudo mais, como fica essa questão do ao vivo, e toda essa discussão já estava presente no liveness, porque o que o Filipe Paulo Slander fala é justamente nesses dois sentidos, o sentido documental e o sentido teatral. O sentido documental é o modo tradicional de documentação e registro que, sobre as performances que foram realizadas, se foram realizando concebidos como provas de que o aqui e agora desses eventos realmente aconteceram. Então, por exemplo, também no ano de 2014 eu fiz uma curadoria de performances para uma exposição da Galeria Jaqueline Martins que era de fotografias de performances de gente como Vito Aconte, como Gina Pani, David Operrai e outros assim, fotógrafos italianos, exposição linda, por sinal. E ali estava presente essa questão, registro fotográfico, o registro audiográfico, o videográfico, que a gente está acostumado e costuma ver aqui nas redes sociais direto. Então, é um efeito de realidade, uma representação que pretende apresentar as performances como peças de um mundo real, inclusive como seus substitutos. A Auslander acrescenta que uma parte substancial dos eventos performativos dos anos 60 e 70 foram efetivamente documentados e algumas dessas documentações têm servido para recriar e quero pontuar essa dimensão, novas performances. eu usei um pouco essa ideia também no meu texto, inclusive falava de dois artistas mexicanos que, na ausência de documentação sobre os artistas que eles se interessavam, era um movimento um pouco semelhante àquilo que acontece quando as pessoas querem, por exemplo, ter acesso a uma determinada informação, por exemplo, da cultura pop, da música, e aí elas só têm alguns elementos e começam a imitar esses elementos. Tem um componente que, quando escrevi o artigo, não pensava muito nisso, mas que acho que é um componente essencial dos povos periféricos e daqueles que sofreram um processo de colonização, quer dizer, essa dependência de uma imagem exterior ou os mecanismos a partir dos quais você tenta construir uma imagem análoga àquela imagem que você recebe. Marina Abramovic em Seven Single Pieces, é Seven Easy Pieces, na performance em 2006 em Nova Iorque, em curadoria de Rosli Goldberg, utilizou justamente relatos de espectadores e imagens fotográficas de várias performances que ocorreram nos anos 70, 60 e 70, se bem que, no caso da reperformance em particular da Marina Abramovic, a coisa era um pouco diferente. A segunda categoria de documento performativo na acepção de Auslander é de documento teatral, que inclui a chamada fotografia performada, a performance filmada, eu diria, a fotoperformance, a videoperformance, a cineperformance, tudo isso existe. Ou seja, a performance que foram feitas apenas para serem fotografadas ou filmadas, que é o Salto no Vazio, do Ibs Klein, por exemplo, em 1962, e a gente poderia dizer, por exemplo, o trabalho do Cremaster, daquele... já vou esquecer o nome dele também. Mas, enfim, esses trabalhos são trabalhos que são produzidos para uma determinada câmera, ou seja, que pretendem uma certa densidade, uma certa liveness, portanto, uma certa... liveness é um termo que não corresponde à nossa ideia de autenticidade. Talvez não haja como traduzir isso para o português, porque traduzindo ao pé da letra ficaria como vivacidade, mas vivacidade para a gente é outra coisa. É um quociente de presença. Talvez a ideia da produção de presença do Gumbrecht ajudasse nesse sentido. E aí é que ele, a partir disso, vai partir para a ideia da reconstituição histórica, quer dizer, o argumento dele é a ideia de interferência histórica, processual, documental, de recriação, que, afinal, também se encontra presente nas ações da performance. Então, ele vai falar de uma performance que é uma reconstituição histórica. E ele vai também tecer argumentos a favor dessa reconstituição histórica que tem lá o seu encanto. Não é uma coisa que particularmente me interessa, tanto, mas tem lá o seu encanto. Ora, então, resumo da história. A questão que ele discute aqui é uma sofisticada leitura daquele velho problema que se coloca da performance e da suposta autenticidade de uma performance porque seria feita ao vivo e não uma coisa preparada ou decorada ou artificial, etc. No fundo, também está em jogo uma questão que é também muito nossa, que é a questão de artifício e veracidade, verossimilhança. Todas essas questões foram criadas justamente por uma política do artifício. Quer dizer, o artifício se sustenta exatamente na medida em que ele demonstra o quanto ele pode ser próximo ou distante daquilo que ele intenta representar. quer dizer, o mágico quando faz uma performance de mágico, ele tem uma ambígua relação com a ilusão porque ele, o truque principal dele é justamente criar essa ambiguidade entre ilusão e realidade. Quer dizer, criar um mal-estar no bom sentido, se é que é possível isso, em quem o assiste, no sentido de dizer será que é verdade? será que é truque? É nisso que reside o artístico da arte do mágico. Eu gosto de falar da arte do mágico porque isso fica mais explícito, mas pode ser dito em relação ao palhaço, em relação a todas as figuras do circo, do teatro, da dança, enfim. Existe esse elemento, então, que é um elemento, como a gente pode dizer, um elemento, um fator de desestabilização e que é essencial para a própria espécie, mas que é tratado de formas diferentes em diferentes civilizações. Há civilizações como as tradições dos povos originários, por exemplo, no Brasil, que muitos deles, essa questão é tratada de uma forma completamente diferente e totalmente motivada por coisas absolutamente concretas. ou seja, quando o xamã toma uma determinada substância ou ingere uma determinada substância que coloca ele em contato com a origem dessa substância que é uma planta, etc., a planta está dizendo coisas para ele, no entendimento dele, que são importantes para que ele possa fazer uma narrativa. Então, toda a ideia de narrativa, de relação com os objetos é completamente diferente da que a gente costuma ter. tudo isso comporta, portanto, uma outra, como diz o Eduardo Vieira de Castro, uma outra metafísica da construção das nossas relações com o artístico, das nossas relações com o que possa ser o artístico. É uma concepção muito diversa daquilo que é, do que seria aquilo que nós chamamos de representação, porque, inclusive, a própria ideia de representação não está em jogo. E é justamente disso que se trata nesse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, as formas mais interpretativas e representativas têm sido desafiadas a se repropor de alguma maneira, porque nós estamos diante de um processo em que houve uma interferência cabal de elementos artísticos que não estavam baseados mais só no artifício. É mais complicado dizer dessa maneira que eu estou dizendo, mas, de certo modo, é mais fiel ou mais próximo daquilo que efetivamente parece estar acontecendo. Eu não quero formular nenhuma hipótese para isso, mas, de qualquer maneira, fica aqui a sugestão. Essa é uma questão, por exemplo, que para a antropologia é muito importante e isso é o que tem nos aproximado a nós estudiosos da performance, artistas da performance do pessoal da antropologia. Essa troca tem muitas coisas ainda a produzir. Com isso, eu me despeço de vocês, agradeço aos que estiveram aqui acompanhando esse vídeo até agora, avisando para vocês novamente que nós, depois que acontece a apresentação do vídeo aqui no Facebook, ele vai para esse endereço aqui, que é... Deixa eu botar ele de outra forma, não botar ele como... Eu não tenho como... Cadê? Eu não tenho como tirar o... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu queria só que ele fosse um banner simplesmente sem o contador, mas parece que está difícil de conseguir. Vamos tirar a rolagem. Agora vai ser possível mostrar para vocês o endereço. Então, depois de encerrar daqui a pouco, isso já estará lá no canal Arte ao Vivo do YouTube, que pode ser... E isso pode ser uma boa oportunidade para você rever depois, uma boa oportunidade para você se inscrever no canal ou pelo menos para dar um like no vídeo, clicar, se você se inscrever, clicar no sino para poder receber as atualizações. e eu tenho inclusive também feito no canal, eu tenho feito anúncios, né? E tenho tentado criar uma comunidade, então, quem se inscreve no canal recebe primeiras informações sobre o que vai rolar, tem algumas modificações que têm acontecido ultimamente. Então, é isso, gente. Obrigado a todos que assistiram e a gente se encontra, então, daqui a duas sextas-feiras, novamente, às quatro da tarde, mais um estúdio da performance. Abraço a todos e até lá. E aí